E olha, as moedinhas estão faltando, fazendo falta no comércio, viu? O problema vai além disso. O Banco Central acaba tendo custos altos para a produção de novas moedas. E sabe o que causa essa situação toda? São os velhos cofrinhos, o que muita gente mantém em casa por um longo período. Qualquer moeda na mão de Solange tem destino certo. O cofrinho, ou melhor, os cofrinhos, são quatro e todos bem pesados de tão cheios. Esse hábito de poupar as moedas surgiu quando ela ganhou esse cofrinho de aço do namorado. O dinheiro iria para a compra das alianças de noivado. Mas o namoro acabou e o costume de juntar os centavos continuou. Ela só abre os cofrinhos uma vez por ano. E ao longo de sete anos, ela já conseguiu muitas coisas com o valor que guardou. Eu divido as moedas. Esse é de 51, tem de 25, de 5. Já comprei esse tênis com a moeda, paguei a minha habilitação. E agora eu estou juntando para poder pagar o IPTU do apartamento, tudo com moeda. E essa mania é de família, viu? O Gustavo, sobrinho da Solange, tem só 10 anos e já tem um cofrinho há pelo menos 5. Já consegui comprar pipa, já consegui comprar linha. Eu lembro que já consegui comprar até uma carretilha para eu soltar pipa. É, o negócio é esse. Continuar economizando as moedinhas, né? É, sim. Aqui no comércio, elas fazem falta. Segundo o Banco Central, 35% das moedas produzidas aqui no Brasil estão fora de circulação. Isso equivale a quase um bilhão e meio de reais. E todo esse dinheiro faz falta na hora de dar o troco. Aqui nesta loja de utilidades em Birigui, elas até aparecem. Mas é raro. Dar troco tem sido um problemão. A gente não está conseguindo moedas e está muito difícil. As pessoas chegam com dinheiro grande, né? E as coisas da gente aqui sempre... é baratinho. Então, quando chega o dinheiro, é difícil. Para a gente voltar ao troco, está faltando muitas moedas. Mas o problema causado pela falta de moedas em circulação vai muito além do troco. O Banco Central, que regula a produção de moedas no país, precisa produzir mais moedas e colocar em circulação. Só que isso aumenta os custos. No ano passado, foram colocadas em circulação 761 milhões de moedinhas de diversos valores. 11% a mais que em 2015. Por isso, o Banco Central criou uma campanha para incentivar a população a usar as moedas e gerar economia para o governo federal. E por falar em campanha, o Renaldo tem uma boa ideia para incentivar o pessoal aqui da região a quebrar o cofrinho e gastar as moedas. A gente está conversando com os amigos da gente, empresário, que tem outras lojas, né? E o pessoal trocar e levar um brinde. É a única solução que a gente vai ter que fazer, porque senão o pessoal está guardando muito.